Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrudos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar a minha massa base para três tipos de tortas na marmitinha. E se uma tortinha na marmitinha já é encantadora, agora imagina para dois. E mesmo que você nunca tenha feito nenhuma torta em casa, você não terá dificuldade nenhuma em preparar essa massa. E para você não perder as dicas e os segredos das receitas, se inscreva no canal, me dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E ative todas as notificações. E ative as notificações. Pessoal, eu tenho aqui algumas marmutas. E eu comprei elas em lojas que vendem materiais para festas. E essa daqui cabe até 500 gramas. Ela já vem com tampa. Esse lado aqui é para você escrever. E esse outro lado aqui é para você colocar por cima da torta. Essa daqui é de 250 gramas. E a porção dela é individual. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí